Salmo 18, parte 2. Salmo 18, parte 3. E torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, ele treina as minhas mãos para batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém, desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se forcem os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei e não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Desse-me força para o combate, subjulgasse os que se rebelaram contra mim, pusesse os meus inimigos com fuga. Exterminei-os e exterminei-os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me a cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeitou-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus o meu Salvador. Esse é o Deus que, em meu favor, executa a vingança. Que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. Sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações. Ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido. Com Davi e os seus descendentes para sempre. Deus te abençoar. ALEM. 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 Obrigado.